Olá, a água é um recurso natural importante para manter o equilíbrio da natureza e a vida no planeta. O Brasil apresenta uma situação confortável quanto aos recursos hídricos, tem 12% da água do mundo. Mas será que isso basta? Como nós brasileiros cuidamos desse bem tão precioso? É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com o Alexandre Teixeira, especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu que agradeço. Nós brasileiros cuidamos bem desse patrimônio tão importante que é a água? O que a gente nota é que a preocupação da sociedade, a preocupação da população, ela tem crescido, tem aumentado nos últimos tempos. Hoje nós temos uma série de comitês de bacias hidrografas espalhados no país inteiro, com participação não só do poder público, mas também da sociedade, dos setores usuários da água. Isso denota uma preocupação e um cuidado da sociedade em relação à questão da água no país. Bom, recentemente a ANA divulgou um estudo, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos, na edição de 2012. O que esse levantamento mostra? Bom, o relatório de conjuntura, ele faz um mapeamento, é um documento que vem sendo elaborado já há quatro anos, é uma atribuição institucional da Agência Nacional de Águas. O primeiro relatório de conjuntura foi elaborado em 2009 e ele mostra, esse relatório de conjuntura de 2012, ele mostra um retrato da situação da água no país, como que a água tem sido utilizada e qual a situação da qualidade da água, dos setores usuários relacionados aos recursos hídricos. E também mostra um retrato da gestão de recursos hídricos no país, uma análise das políticas de recursos hídricos, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito da política nacional de recursos hídricos. Ou seja, é um retrato da situação da água no país, retrato da situação da política nacional de recursos hídricos e uma análise, se essas políticas, se essas ações de gestão estão caminhando para onde se tem maior problema, seja do ponto de vista da quantidade, seja do ponto de vista da qualidade da água no país. O que mudou desde a Lei das Águas, que já tem 15 anos? O relatório aponta um fortalecimento da gestão no país nesses últimos 15 anos. Hoje, todas as unidades da federação possuem políticas estaduais de recursos hídricos instituídas por leis específicas. Quase todas as unidades da federação possuem conselhos estaduais de recursos hídricos. Os instrumentos da política nacional de recursos hídricos encontram-se fortalecidos em uma série de bacias hidrográficas. Ou seja, a gestão nesses 15 anos, desde a promulgação da Lei das Águas, em 1997, ela avançou muito no país. Bom, em relação aos comitês de bacia que você já citou, como é que eles funcionam? Quantos existem no país? O comitê de bacia funciona basicamente em um parlamento das águas. Tem representação tanto do poder público, como também da sociedade, dos setores usuários. E hoje nós temos no país 169 comitês estaduais e 7 comitês interestaduais. E eles são importantes justamente para discutir as questões relacionadas aos recursos hídricos que afetam aquela bacia hidrográfica e auxiliar no processo decisório para que se garanta, em termos de quantidade e qualidade de água, a população residente naquela bacia hidrográfica. Ou seja, alguma ação que vai ser feita, que mexe com recursos hídricos, necessariamente tem que passar pelo comitê de bacia. Ela é discutida no âmbito do comitê da bacia hidrográfica. Então, por isso a importância dos comitês de bacia. É importante descentralizar isso? Sim. É um dos princípios da lei das águas, a gestão participativa e descentralizada da gestão de recursos hídricos no país. Antes da lei das águas, a gestão era muito centralizada e muito ligada ao setor elétrico. Então, o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia, o DENAI, era que cuidava da gestão das águas no país. E, a partir da década de 90, essa gestão migrou de um setor usuário da água, que é o setor hidroenergético, para o Ministério de Meio Ambiente. Hoje nós temos a Agência Nacional de Águas. E a questão da descentralização das ações relacionadas a recursos hídricos, que era fundamental. Bom, o Brasil, de maneira... tem água em abundância, né? A gente sabe isso. Mas ela está concentrada mais na região norte, onde moram poucas pessoas. Isso é ruim, Alexandre? É, isso... quando a gente fala, né? O Brasil detém 12% da disponibilidade hídrica mundial. Isso dá uma sensação de certo conforto para a gente. Entretanto, quando a gente olha o país, a gente vê que 80% está concentrado na região amazônica, onde o uso é menos intenso, onde a gente tem menos pessoas residindo. Então, há uma distribuição desigual dos recursos hídricos no território nacional. Por isso, nessas áreas onde há uma baixa disponibilidade hídrica, onde dá uma série de pessoas residindo, é necessário fortalecer a gestão de recursos hídricos no país. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos voltar a falar do relatório. Em relação à qualidade da água, o que esse levantamento mostrou? É, foram mapeados, né? Cerca de 2 mil pontos de monitoramento. Essas informações foram obtidas junto aos estados. E que a gente identifica que as bacias mais comprometidas são justamente as bacias localizadas em regiões metropolitanas, onde o lançamento de esgotos sem o devido tratamento é realizado. Em que pede essa situação crítica, numa série de bacias em regiões metropolitanas, o relatório, ele identificou a melhora da qualidade da água em bacias onde tem se investido em tratamento de esgotos. Um exemplo clássico é o que tem ocorrido na bacia do Rio das Velhas, onde na última década foi investido em uma série de recursos em tratamento de esgotos, e isso contribuiu para a melhora da qualidade da água nessa bacia. A gente identifica também a melhora em outras bacias, como o Alto Paraíba do Sul, o Alto Tietê, mas é necessário investir, enfatizando a necessidade de investir em tratamento de esgotos. Ou seja, houve mudança nesses últimos anos, mas ainda tem que avançar mais. Sim, tem que avançar mais. O relatório também aponta áreas onde houve a tendência de piora da qualidade da água, e algumas bacias onde o investimento não conseguiu, o investimento não conseguiu, em tratamento de esgotos, não conseguiu fazer com que a melhora da qualidade da água fosse refletida. O relatório aponta essas áreas onde não se identificou a melhora também. Também nas regiões metropolitanas, no norte do país, no nordeste, no sul? O Alto Iguaçu, por exemplo, onde está localizada a região metropolitana de Curitiba, é um exemplo de bacia onde foram identificadas uma série de pontos de monitoramento com tendência de piora na última década. A bacia do Rio Pará, no estado de Minas Gerais, então o relatório aponta essas áreas também, onde teve a tendência de piora. O que mais chamou a atenção nesse relatório? O que mais preocupa na questão da água aqui no Brasil? É a questão do tratamento de esgotos. O país, apesar de... o país passou de um patamar de 20% para 30%, no início da década passada, o percentual de tratamento era na faixa de 20%, no final da década... nos anos de 2010, esse valor aumentou para 30%, entretanto, é necessário investir ainda em tratamento de esgotos, porque a qualidade da água, principalmente em rios, onde há grande concentração de pessoas residindo, ela ainda é muito deteriorada. E o que a gente observa é o crescimento das cidades, o crescimento desordenado, né? Isso aí afeta diretamente a questão da água, né? Afeta a questão da água diretamente, porque quanto maior a concentração populacional, maior as atividades industriais, maior a quantidade de esgoto é gerado, maior a quantidade de esgoto é lançado nos rios. Por isso, a questão da atuação do poder público, da gestão de recursos hídricos, dos investimentos em tratamento de esgotos, para justamente não comprometer a qualidade da água nessas áreas. Bom, saindo da cidade e indo para o campo, a irrigação, que hoje é fundamental para a agricultura, ela pode ser perigosa, ela pode prejudicar a questão da água se não for feita de forma correta? Sim, claro. O relatório também determinou os principais usos que consomem a água no país. O setor de irrigação é o setor que consome cerca de 50% da água que é consumida no país é atribuída ao setor de irrigação. Então, por isso a importância da gestão e do uso da prática adequada da irrigação para que não comprometa os demais usos da água nessa bacia. O que pode acontecer na prática? A terra pode ficar infértil, pode secar o lençol freático, o que pode acontecer? Uma das questões é quando você... Salinização, eu já li sobre isso também. Uma questão que ocorre quando você consome demasiadamente a água que você capta do rio, no seu processo produtivo, essa água não retorna para o rio. Então, um usuário que está rio mais abaixo, ele não vai ter aquela quantidade de água que ele deveria ter para também fazer o seu uso. Por isso a questão do uso adequado da água, principalmente nas práticas que consomem água. Em relação à população ribeirinha, o relatório aponta alguma coisa? Não, o relatório não detalha essa questão da população ribeirinha, não chega a destacar. E o que vocês vão fazer com esse material? Esse material, ele é enviado para todos os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É bom enfatizar que não é um documento da ANA, é um documento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque conta com a participação de cerca de 50 parceiros institucionais. Então, esse material é distribuído para todos os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para universidades, para a sociedade em geral, também para os setores usuários, ou seja, é feita uma ampla divulgação. O relatório, ele é disponibilizado também na internet, então o usuário também pode, qualquer pessoa pode, entrando no site da ANA, fazer o download desse documento. E ele é importante também para o governo, porque pode direcionar políticas públicas nessa área, né? Sim, principalmente porque, como ele é um compromisso anual da agência, a ANA tem a atribuição de, anualmente, estar publicando o retrato da situação dos recursos hídricos e da gestão no país. Então, ele mostra justamente, ano a ano, como é que a situação da água no país tem se comportado e como que a gestão tem caminhado. Então, ele subsidia justamente para avaliar se as ações e se o fortalecimento da gestão tem se direcionado para as áreas mais críticas no país. Fazendo uma análise mais ampla, o Brasil vai no caminho certo? Sim, o relatório aponta que o fortalecimento da gestão tem ocorrido justamente nas áreas onde o estresse hídrico é maior, onde há maior conflito pelo uso da água e esse também foi um dos principais resultados do relatório. Quando a gente olha, por exemplo, o mapa de comitês de bacias hidrográficas, a gente nota justamente que há uma concentração maior de comitês, onde há um maior conflito pelo uso da água. Então, há uma resposta da sociedade, do poder público para, digamos, atenuar os problemas de uso da água nessas bacias. E da nossa parte, nós cidadãos, de que forma a gente pode contribuir com a gestão dos recursos hídricos? É, tem em mente que a água não é um recurso ilimitado, é um recurso finito, esse é um dos princípios também da lei das águas, é necessário se ter o cuidado. Então, quem for tomar banho, que tome cuidado de não deixar o chuveiro sistematicamente aberto, ou for usar uma torneira de água também, que tenha cuidado para não desperdiçar tanto a água, porque é um recurso que a gente precisa cuidar muito bem. E essa educação tem que começar desde cedo, né? Sim, sim. Desde cedo com as crianças. Uso racional. Isso. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Tá bom. Agradeço. Mais informações é só entrar na página da Agência Nacional de Águas. Para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.